Mais cinco do Iaís, Alisson M. Costa, Anjo Louro, todo mundo sabe a enormidade do que é ser Flamengo. Ah, é dólar australiano isso aí, tem, caraca? Qual a tua lembrança mais marcante com a torcida rubro-negra? Aí você tem que fazer as contas de quanto vai dar aí pra gente, hein? Isso é bom, hein? Gostei. Ah, meu Deus, olha, não existe um momento mais marcante. Foram vários momentos marcantes pra mim. Então, assim, em todo momento isso foi muito, muito importante pra minha trajetória, pra minha história dentro do clube. Porque eu me senti abraçado, isso aí eu falo de coração mesmo, Ejeta. Eu me senti abraçado pela torcida do Flamengo. Em momentos difíceis, em momentos ali que eu não tava bem em campo. E mais, ao mesmo tempo, tinha aquele empurrão, aquele grito, gritar o meu nome. Então, esses são os momentos importantes pra mim. Em momentos difíceis, tirar algo de dentro ali pra voltar no jogo, vamos dizer assim, né? Então, mas eu acho que o momento mais arrepiante, mais legal, eram dois. Antes de começar o jogo, quando gritava os nomes, e a torcida gritava, eu, eu, sabe, é um terror. Ali mexi, ó. Tô arrepiado. Eu tô arrepiado. O cara que tá pegando aqui, olha, onde é que tá esse vinho aqui, cara? Eu tô arrepiado, realmente, em um momento de um gol. Do gol, quando eu corria pra geral. Ali, automaticamente era geral, porque a galera ficava ali correndo, pulando, driblando junto, comemorando. E, ao mesmo tempo, tinha lá a arquibancada, toda aquela massa em cima. Então, você comemorava pras duas partes, né? Pra galerinha ali da geral, e, ao mesmo tempo, pra arquibancada. Então, eram dois momentos que eu guardo com muito carinho, com muita paixão mesmo. Com muitos especiais. Isso era mágico, é o que você falou. A coreografia, o balé da geral. O cara acompanhava, o time ia pra frente, o cara ia junto, os caras... Engraçado, tem um... Aí você parava ali, a galera ficava na expectativa. E o meu filho, um tempo atrás, vendo os vídeos, né? É. Da geral, principalmente. Ele, pai, dá uma olhada. Quando você dá um... Você para a bola, você dribla, você corta. A galera da geral corta junto com você. Ele dribla junto e pula junto. E eu comecei a reparar isso um pouco nos vídeos. Muito legal. Eu dava um drible, a galera driblava junto. E é muito legal. Qual dos filhos que falou isso? Ah, foi o Breno mais velho. Ah, que legal. O Breno e o Lucas, os três acompanham direto, né? Mas eu não lembro bem quem, se foi o mais velho ou o mais novo. Mas eles me chamaram a atenção, acho que ele me chamou a atenção ali, pra eu reparar. E realmente eu reparei e era isso mesmo. Sensacional. A galera jogava junto. A galera jogava junto.